Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Final Fantasy II, Soul of Rebirth. Estamos aqui naquele andar que tem quatro portas, vamos para a segunda. Ok, aconteceu uma coisa engraçada na última batalha, o Joseph virou um sapo de pedra. Coitado. Bom, a minha Ezuna 5 cura as duas coisas já. Beleza, vamos seguir. Tem... Malboro e Menes. Hum, esse cara é feio. Ah, filha da mãe! Uau, esse cara é má notícia, hein? Esse cara é má notícia. Vamos olhar logo. Essa última está muito poderosa. Ok, o cara está com o Curse lá atrás. Vamos ver o que que eu ganho. E hoje, nada mal. Powered Armored. E aí, vamos ver o que que eu ganho. Minimum rescate da última batalha. Só vou salvar. Vamos seguir para o baú. Seguindo, chegamos ao baú. Vou salvar. Vamos lá. Deixa eu salvar então. Arquivo. Vamos lá. Stardust Rush. Acho que é uma exclusiva para o Minimum. Yamatano Orochi. Esse cara é feio. O que mais não deve ser tão forte assim? Percebo você. Percebo você. Percebo você. E aqui. Essas magias não me assustam. E aí. E aí. Última 9. Na vida da vida. 4.600 de dano. E aí. O que eu tá ardendo essa dessa? Vamos ver se agora eles atacam antes. O pessoal que tá de ataque físico. Pra ver se eu economizo um pouquinho de MP com o Minimum. Uau. A defesa dele é forte. Não precisa bater ele não. Mas. O ataque dele não foi. Não me causou. Grandes problemas. Ih. Não ganhei nenhum item. Continuo sem o Teorosmosis. Stardust Rush. É uma arma exclusiva para o Minimum. Hum. Nada mal até. Mas. Eu não vou atacar fisicamente com o Minimum. E o Joseph. Será que vai ganhar alguma coisa? Enfim. É. Próxima batalha eu mostro pra que que serve o Stardust Rush. Pode ser agora. Ih. Vai ser uma boa usar. Você pode usar como item. E solta uma Fire. De nível bem elevado. Bom. Ih. Caramba. Bom. Pelo menos eles atacam só o mesmo cara. Pelo menos eles atacam só o mesmo cara. Nossa. Fire Feet 6. É isso? Beleza. É. Nada demais. Deixa eu só pegar aqui. É. Tá acabando meus éteros. Acho que eu vou. Não. Gostaria de evoluir ainda mais a minha última. Seguindo. Agora você tem que ir pra última. Que é a última à esquerda. Pra voltar na penúltima depois. Ok. Eu já sei o que eu vou fazer com o Minho. Eu vou usar a última quando eu preciso eliminar um alvo. Ou quando for um cara muito difícil. E em outras batalhas eu uso o Stardust Rush. Baú. Vamos salvar. E recuperar um pouquinho do MP do Minho. É. É. Deve ser um sucesso. Rebone. Não preciso mais. Gatei o bastante. Steel Giant. Vamos ver. Última. Berserk em você mesmo. Berserk em você mesmo. Berserk em você mesmo. Uau. Vamos ver a defesa dele com a travesti. Uhu. Eggsteel. Oh. Foi muito útil nesta. Vamos voltar. Buroburus. Será que eles são vulneráveis a fogo? Vamos ver. Uau. Este chave. Não absorve fogo. Beleza. Eu preciso de armas para o Joseph. Seguindo para a última porta que vai ter itens e o caminho certo. Para ir para o próximo andar. Seguindo. Isso. Tentou uma venda mas eu estou em camiseta. Seguindo. Toma coisa chegando no baú. Chegamos. Saudar. Mas. Meu stock de ardeira. Não é preocupante mas. Já caiu. Mais da metade. Bracers. Não sei se é um item útil. Alma de Deusobruna. Out! Isso doeu. Ele pode matar o minion. Eu sei que você mesmo vai ser a minion única de ataque. Out! Última 9. Vamos ver se você gosta disso. 5 mil de dano, nada mais. É, infelizmente o ataque físico do Rickard não é lá essa escolha. Vamos lá gente, mata sem precisar usar o último. Vixe, a defesa física desse cara é muito bom. Bom, ainda bem que eu tenho a última. Engraçado que a última é um item opcional. Você não precisa conseguir essa magia. Seria bem mais difícil chegar aqui sem a última. E vamos ver o Packet Service Embracers. Ah! Exclusivo do Joseph. É, aumentou o ataque dele, mas... Ei! Unleash their reader's true power. Veja. Ahn... Não, não me parece que seja isso. Enfim... Deixa eu ver os status. Estou ganhando os status bem lentamente com essas armas. Deve ter chegado no limite, né? Enfim... Agora o caminho certo é por aqui. Seguindo... É... É... Por aqui... É por aqui... É por aqui... Pensei que podia ser um pouquinho mais pra esquerda, mas não. Ok, seguindo por aqui... Reto por aqui... E... Chegamos sem mais batalhas. Tem uma travadinha. Ok... Seguindo por aqui... Tem... Baú... Que é protegido. Eu já salvei. Gang Helm... E... É... Não está protegido. Um dano não. É... Dá um belo... Um belo aumento de defesa. É... Agora eu pensei numa coisa, caras... Eu vou fazer o seguinte... Hum... Ah... Não tenho mais um Protect Room. Ué... Então... Quais são... Placers pra ele? E... Eu vou usar Ribbon... Pra todo mundo. Quando eu chegar no... No Imperador, eu mudo. Eu mudo pra algumas... Pra que eu não vou precisar de tanta proteção. Então... Outra status assim... Ok... Agora... Porém... Hum... Ganhei um Héter na última batalha. Dois Héteres na última batalha. Beleza... Só precisamos... Seguimos... Estamos quase lá... Chegamos... Ok... São dois itens... Um subindo... O outro vindo pela... Esquerda... Vamos pegar... Vamos pegar... Vamos pegar primeiro o de cima... Que... É mais útil... Hum... É... Por aqui... Deve estar protegido... Deve estar protegido... King Armor... Não... Não está protegido... Acho que já acabou... Os chefes que... Estavam com baus protegidos... Dá um belo aumento da defesa... Nada mal... Vou passar isso... Ah... O Minho... Ele está protegido... Não é de trás... Então... Eu vou passar isso... Para o Joseph... Para o Joseph... Pode ser? Não... Acho que vou passar para o Rickard... Que é mais importante... Não... Não... O mais importante ainda... É o Scott... Então... Isso aqui vai para o Scott... Grave em Armor... E... Grave em Armor... Ok... Voltar... Dark Magician... Hum... Tenho medo... Tenho medo... Vamos ver... Última 9... Beleza... Eu já vou entender... Espero que vamos... Beleza... Ah... Ha... Hum... Fraquinho, hein... Espero que eles dropem... Aether... Ou... Melhor ainda... Osmose... Vamos ver... Ah... Thunders... Thundersack... Não... Dropa os... Osmose... Não sei se dropa osmose... A3... É... Um... A4... A3... A3... A4... De novo... Mas... Não Drop... Ok... Chegamos no baú... Eu ganhei uma... Dragon Armor... Mas... Já não preciso mais... Deixa eu recuperar, assim, usar mais Ethers, tá, ficou complicado a questão dos Ethers, hein, mas, tudo bem, deixa eu só usar, não sei se vai estar protegido igual ou, acho que já acabaram os baús protegidos. De fato, Eggstilge não vai ser muito útil, mas estou seguindo, por aqui mesmo, é por aqui mesmo, ok, aquele andar vazio, vocês lembram que no pandemônio era para a esquerda e para baixo, agora é para a direita e para baixo, e estamos quase lá. Ok, último andar, vamos encarar o Imperador, é só salvar aqui para caso de ter batalha e para não fazer besteira também. Mother Brain, hum, vamos ver qual é que é dele. Mother Brain, hum, fácil, fácil, de novo, salvar, só para não fazer besteira, e chegamos no Imperador. Até que é bonitão aqui, bonitão não no sentido físico, né, mas no sentido estético, como uma pintura, né. Então é isso, próximo episódio, vamos encarar o Imperador no Inferno, agora com o Mio, o Scott, o Joseph e o Richard. Então, obrigado por assistir e até a próxima.